E no hino, as jogadoras já estão com a mão na boca e com a mão no ouvido. As jogadoras não foram ouvidas e não podem falar, foram silenciadas. A CIDADE NO BRASIL Vimos a execução do ano nacional e o protesto das jogadoras do Corinthians. O protesto de jogadoras silenciadas, que esse foi o termo muito utilizado por muitas jogadoras do ano passado, entrevistadas em várias matérias que saíram hoje em imprensa, tanto no GE quanto no Fute das Minas, na Trivela, enfim, vários outros veículos que cobrem o futebol feminino irregular.